Aqui mais uma vez, diretamente da LPS, eu, Alessandro Botelho e o nosso companheiro Marcos Estamos aqui dando continuidade à manutenção Cliente preocupado, sempre viajando, chegou a hora de trocar a partilha de freio Olha aí que coisa bacana, fazendo um serviço de qualidade com garantia E qualidade de marca renomada, Cobreck Uma das maiores linhas de montagem aí do mercado automobilístico Desejamos a todo aquele forte abraço e passa aqui, não esquece de fazer a revisão do seu carro